Ao ver os produtos nas prateleiras, o consumidor pode nem perceber a diferença de alguns alimentos. A gente compra achando que é uma coisa, sendo que é tipo um gato por lebre, né? Tá bem difícil da gente entender, né? Produtos com nomes parecidos podem mesmo confundir. A mistura de requeijão com amido, por exemplo, não é a mesma coisa que requeijão. São produtos similares. Consumir esses produtos traz risco à nossa saúde? A resposta é sim. São produtos ultraprocessados. E o Guia Alimentar da População Brasileira recomenda que a gente evite ao máximo o consumo desses produtos. Pode aumentar o risco de desenvolvimento de sobrepeso, de obesidade, síndrome metabólica e também doenças cardiovasculares. Então é fundamental que a nossa alimentação seja baseada o máximo possível em produtos naturais. O Código de Defesa do Consumidor diz que é direito básico de todo cliente ser informado sobre o produto e a composição. Isso significa que aqui na gôndola a mistura láctea condensada, ela tem que ser identificada como mistura láctea e não simplesmente como leite condensado. Nós temos hoje duas leis estaduais que tratam essa questão e principalmente buscam proteger os consumidores na área de gastronomia. Então o restaurante, a lanchonete, a pizzaria, qualquer uma das empresas que utilizem esses produtos, eles devem informar no seu cardápio. Então o consumidor, ele tem que, ao ler o cardápio, receber essa informação e entender que ele está comprando um produto aonde entre os ingredientes está sendo utilizado um produto que ele é um similar, que ele não é original. E se o consumidor encontrar falhas na identificação nas prateleiras dos mercados, é só denunciar no PROCON. Feita a denúncia, o PROCON vai estar fazendo a fiscalização, vistoriando aquele estabelecimento e constatado que há essa irregularidade, a lei prevê sanções que vão inicialmente de uma advertência. Numa segunda visita, o PROCON já constatando que tem multa a partir de R$ 1.500,00, podendo chegar à interrupção da empresa, ao funcionamento da empresa.